Agora nós vamos trazer uma informação sobre o Carnaval 2024, você que é folião, que gosta de folia, gosta de se divertir no Carnaval. Essa informação vai pra você. Programação de Carnaval é divulgada em Porto Velho, confira. O mês mais carnavalesco da história está se aproximando e a Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural, já divulgou a programação oficial de Carnaval 2024. Então agora já tem oficial os dias e horários dos desfiles dos blocos carnavalesco. A abertura oficial será nesse dia 20, que é o próximo sábado, com a realização do baile municipal no Mercado Cultural, bem próximo aqui da emissora, a partir das 19h. Entre os blocos, um dos mais esperados, sabe qual que é? Que é a banda do Vai Quem Quer. Todo mundo conhece a banda do Vai Quem Quer, por ela reunir muitas pessoas, multidões, vão para a rua acompanhar. A concentração será a partir das 16h, com saída às 17h e encerramento previsto para as 9h da noite. Vai percorrer aí já o tradicional circuito, Avenida Carlos Gomes, Joaquim Nabuco, 7 de setembro e vai ter o encerramento na Rogério Weber. A festa carnavalesca contará ainda com dois eventos infantis, o Curumim Folia, que é tradicional, e o mais tradicional ainda, o Furacão Kids. Ambos ocorrem no domingo de carnaval, no mesmo horário, das 16h às 20h. O primeiro no Mercado Cultural e o outro no Campo Florestão, na Avenida Jatuarã, na zona sul aqui da nossa cidade. Os demais blocos iniciam seus desfiles no dia 2 de fevereiro, com o Areal Folia, e o encerramento será no dia 18, com o Leste Folia. Então está aqui a programação de carnaval 2024. Você que curte aí ir para as ruas de Porto Velho, não perde tempo, são muitos dias, são 17 dias de muita folia aqui na nossa cidade. Obrigado, Xer Amaral, pelas informações. Vai brincar, o carnaval, você aí que é folião, vai brincar sem perturbar os outros. Brinque, mas com a moderação ali, entendeu? Não vai exagerar, de repente criar briga e confusão. Desejar um grande abraço especial para Cissa Andrade, a presidente da banda do Vai Quem Quer, a quem eu tenho um carinho enorme, desde criança, a Cissa. Desejar um grande abraço especial para Cissa.